Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 me preocupa realmente essa questão dos salários, dos valores e das negociações. Fala-se muito nos investidores, que os investidores vão ajudar, vão ajudar nos salários e tudo, mas mesmo assim ainda tenho o pé atrás porque o investimento, o investidor, na verdade, perdão, ele vai receber isso em algum momento, né? Essa conta vai chegar em algum momento. E tem uma questão que tem que ser levada em consideração, é o valor, porque segundo se comenta, né? A gente não sabe, nunca viu o contrato, que o Roger Guedes ganharia 1 milhão e 400 bilhões por mês. Pois é. Aí, tá, tudo bem, entra o investidor da 500, o atalho da 500, se a gente já ouviu hoje, pode confirmar isso aqui. Como é que fica a posição desse jogador no vestiário com os demais jogadores? Exatamente isso que eu ia falar, Orlando. Desportivamente é um grande jogador, foi muito bem, principalmente no comando do Thiago Larga, aqui no Atlético, mas o colega sabe quando o outro tem que ganhar mais ou quando o outro merece ganhar um salário muito acima do elenco. Então, a partir do momento que você traz um jogador com esse salário, os outros também vão querer ganhar um salário maior e pode inflar a folha do Atlético como um todo. Exato. Isso causa, isso aí, esses 40 anos de profissão, eu já vi do vestiário, o cara, não, o cara, você tá correndo pouco, olha o que você ganha, eu tô correndo mais do que você, eu ganho bem menos, isso acontece. E os outros vão querer ganhar mais também. E assim, nessa proposta de renovação, apesar que ele tem uma idade interessante, ele tá aí nesse grupo aí de jovens ainda, não é um atleta que já tá chegando ali no... Descendo a curva, né, vamos dizer assim. É, não é um veterano. Não é um veterano, mas esse processo de reformulação ou renovação, não sei como chamar exatamente, que o Atlético mostra que quer fazer, que começa a fazer nessa temporada, tem que se avaliar muito isso, sim, tem que se avaliar os custos, né, e tudo mais. Acho que é importante, é um jogador que desportivamente será muito interessante, mas essa preocupação aí com os valores, né, é muito... é um investimento muito alto, por assim dizer. Exatamente. Coloca na tela pra mim, você tem aí, produção, os gols do Atlético, foi sábado o jogo, né? Outra informação chegou em Orlando, que o Atlético também tava ali do Mateuzinho, do América. Ele estaria começando uma investida aí no... O Atlético. Isso. Alô, Sérgio Lúcio? Bom, vamos dar um tempo... Hein? Ah, Copa aqui no ar, então é na tela, não é no ar. É. Falou, Carolzinha. Muito bem. Então, aí o Atlético, quando fez 3x0, né? Contra o ABC. Ele fez, na verdade, 4x0, né? 4x0, desculpa. Isso, fez 4x0, tem crescido desde a primeira partida, já chegou ontem na quarta partida, né, na Copinha. Veio crescendo gradativamente, fez um bom jogo, até ali o primeiro gol, eu acho que tava um pouco nervoso, não tava conseguindo... não tava muito... não é que não tava muito bem, mas tava um pouco difícil de furar a defesa, né, do ABC. E aí, depois, conseguiu ter um ataque bem efetivo, um destaque muito bacana pro Caleb, que meio campo tá muito bem servido e bate muito bem na bola também, né? Na bola parada ali tem... é de colocar medo. Gostei muito do Kevin também, que é uma posição que o Atlético precisa muito, tá com deficiência. Na verdade, a gente teve lá, lateral esquerda, com o Fábio Santos, que foi muito contestado no ano passado. E o que tinha, né, pra se usar ali na reserva e tudo, não foi utilizado. Então, eu acho que surgiram alguns nomes aí... surgiram não, né, já vem de um trabalho. Mas aparecem alguns nomes aí que são interessantes, são bem interessantes. Pois é. E agora a Copa vai só apertando o pescoço, como a gente diz, né? São os melhores times, teoricamente, pelo menos, os melhores times estão se classificando. E quantas... essa próxima fase agora? A próxima fase é a terceira fase. Terceira fase, né? Isso, a terceira fase, depois já vem a oitava de final. E na terceira fase também está o time do Cruzeiro Esporte Clube, Sub-20, muito bem dirigido pelo treinador Célio Luz, que eu conheci jovenzinho como titular do Cruzeiro, grande zagueiro, e que deixou muita saudade, mas continua trabalhando e trabalhando bem. Célinho, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Como é que você está vendo essa primeira parte do seu time aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior? Chegou no ponto que você queria ou ainda falta alguma coisa? Isso, né? Bem agora a gente está preparando para a terceira, que às vezes de amanhã é contra o Oeste. Mas os garotos estão assimilando bem aquilo que a gente está querendo, é claro que faltam algumas situações que a gente tem que melhorar, mas estamos bem acima daquilo que a gente está esperando. Caio. Boa tarde, Célio. Aqui é o Caio, prazer falar com você. O Cruzeiro confirmou agora a presença do zagueiro Léo Experiente. Eu queria perguntar para você qual é a importância de um atleta ídolo da casa, com essa experiência, para a transição desses atletas que certamente vão ser aproveitados no profissional. Olha, isso tem muita importância, né? Eu vou dar um exemplo quando eu subito o profissional, né? Não só eu, mas os meus colegas meus da época. Nós pegamos atletas como Ademir, João, Deus Mato, Antônio Boiadeiro, que são jogadores já maturados no profissional, já com uma rodagem muito grande, com uma experiência muito grande e com um ser humano maravilhoso. Eu acho que o Léo vai ter de ser uma importância, não só ele, mas o Fábio vai estar também. São pessoas que estão exemplos de vida, que estão feitos do atleta, né? Isso vai ter de ser uma importância para esses garotos que estão subindo, que eles vão poder ajudá-los a direcionar até a própria carreira nessa questão aí de assumir, de preparação, de estar melhorando a cada dia, que vai procurar continuar o passo deles no profissional. Nós estamos vendo, inclusive, o jogo de ontem, Sérgio e vocês, e foi 1x0, mas o Cruzeiro teve em cima, bom parte do jogo em cima do esporte, né? Exatamente, Orlando. É uma das situações que a gente tem que melhorar muito. Eu mudei um pouquinho a forma de jogar dos meninos, né? E, graças a Deus, eles assimilaram bem a que a gente está querendo. Eu gosto de um simpatente, que cria muito. Nós estamos criando muito e na hora da finalização está faltando aquela frieza para fazer o jogo, né? Um jogo que a gente combinou quase totalmente, tivemos umas 3, 4 bolas na tráfica, se não me engano, e poderia ter sido menos passivo no final, né? Porque aí eles não são que brinca a missão do jogo, mas, dessa vez, a gente conseguiu resistir e conseguir a tradicação. Boa tarde, Célio, aqui é Ruth, quem fala. Eu ontem vi o jogo do Cruzeiro, né? Em determinada parte do jogo, uns meninos um pouco nervosos, assim. Não todos, claro. Mas o Cruzeiro um pouco nervoso em alguns momentos, deixando de marcar exatamente por isso. Queria saber de você se você acredita que até o final da Copinha agora, que já para, talvez, né, um time de transição, talvez, não sei, no Campeonato Mineiro, se alguns desses atletas, principalmente ali no meio campo, que está se destacando muito bem, se eles terão maturidade para carregar a camisa do Cruzeiro Profissional, se eles estão prontos, o que é que você pensa disso tudo? Olha, eu, mas eu acredito que ele falava que um atleta de seguido profissional, esse tempo que eu estou aí, já tem quase 35 anos, já tem mil anos, e fez a transição direta, que já fez dois jogadores profissionais, sem precisar de tempo algum, foi o Ronaldinho que é o número, né? E aí eu vou dizer alguns momentos para você que teve, que subiu, que subiu o profissional e levou de 30 a 10 meses já para jogando o profissional. E, Caidinho, Cleito, Radecinho, Gelão, Marromenezes, Luiz do Sábio, e para a atleta de exercício, esse é o serviço de adaptação do profissional. A gente não vê o ritmo, a gente vai ter uma maturação para se enxergar e derogar a atleta do profissional do Cruzeiro. Eu acho que vai ter que ter de 4, de 3 a 10 meses, mais ou menos, para adaptar a atleta do profissional e depois a continuidade também do profissional. O que é o serviço de uma maturação, mas a transmissão, ela é importante, são bons jogadores, mas tem um maturamento para ser jogante profissional, né? Zanin, para terminar, você já tem ideia, já comunicaram com você, etc., de quais jogadores poderiam passar a treinar entre os profissionais na Natoca? Dois? Não, ainda não. Eu comecei com o Patrício, falei, vamos deixar a própria São Paulo lá, porque você está conhecendo os atletas também, e aí você vai ter uma visão daquilo que você vai ajudar. Então, a gente está vendo os jogos, os jogadores que já estão a partir dos jogos, a partir dos dias também, e a gente está fazendo uma leitura de cada atleta e no final da seta vai ter a situação resolvida para ver qual atleta que vai se vir para ajudar. Aquele que ainda precisa levar uma maturação maior para estar ajudando também a fazer essa transmissão profissional. Então, está sendo bem feito esse trabalho aqui na análise, porque a gente pode ter mais as etapas de que a gente vir também, né? Não adianta você subir e se tiver tudo, por isso ele vai tornar a equilíbrio. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande só para fazer esse trabalho para não ter mais trato desses jogadores. Ok, Sérgio. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho que você fez. Você não tem que provar nada. Está muito bom. E a torcida espera que, além de uma colocação melhor, quem sabe chegar ao título, espera principalmente que pelo menos os dois jogadores saiam aí do seu trabalho para a equipe principal. Um abraço, viu? Obrigado. trabalhado, sempre tem que trabalhar com vocês, está muito bem trabalhado, difícil, está muito interessante, mas trabalhar em cima cada dia para tentar fazer o melhor e tentar ajudar esses garotos na formação para estar ajudando a equipe profissional. Falou. Ah, então a palavra do Sérgio Lúcio que está dirigindo a equipe subvincial do Cruzeiro lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já foi para outra fase. Pode sonhar? Pode. Com certeza. Assim como a Cláudia também passou. Até pelo futebol que está jogando, o Cruzeiro, apesar de ter vencido só para um a zero, fez um bom jogo, poderia ter vencido por mais, tem feito um bom futebol. Muito bem, meus amigos, quando pensarem em adquirir o seu carro, sua moto, sua casa própria, faça consórcio, claro. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios. É o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros, meus amigos. 30, 36, 16, 88, vou repetir, 30, 36, 16, 88, é o telefone de lá, naturalmente, ou você pode acessar o site multimarcasconsórcios.com.br. Opa, o programa hoje está recheado, hein? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.